Mas principalmente pra comentar o caso de Criciúma, porque é o que tá repercutindo na internet, muita gente mandou mensagem e falou, Ler, você viu isso, você viu aquilo, aí ele disse, não, vamos atrás da Chaline, com a produção da tarde a nossa, e nós entramos em contato com você, e a gente quer saber detalhes, explicar melhor essa previsão para a cidade de Criciúma no sul-estado. Porque a princípio seria uma previsão de um evento climático, é isso, Chaline? Explica pra gente. Eu vou tirar aqui, tá, novamente, para Criciúma. Vamos ver qual a energia que está fluindo em Criciúma. É assim que se pronuncia, né, Criciúma? Isso, Criciúma. Criciúma. Parulho de as cartas daquela coisa aqui. Bom, aqui fala que realmente, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, aqui saiu a carta dos ratos e a carta da natureza. Mais uma vez eu falo que vai ter um ocorrido, eu vejo casas destelhando, eu vejo vindo ajuda de fora, né? Então, assim, é o que eu peço. Inclusive um homem, talvez, responsável, né, ali pela cidade, enfim, se prejudicando muito, as pessoas culpando ele por algo. Mas, claro, que não é culpa dele, né, gente? Mas aqui esse homem, ele vai se incomodar bastante por causa dessa situação. E eu peço muito oração, porque está nos caminhos, tá? Então, vamos lá.